Só pra pegar o pessoal. Não, é pra cumprir com o prazer. Ele lançou pra pegar o pessoal. Ah, eu gostei do jogo, mas é bem bugado essa partinha. Eles vão arrumar, logo, logo eles lançam um petzinho. Vai machucar o dedo, ô cabeçudo. É, Thiago, tenha filhos. Não, mas é bom, pô. É ótimo ter filho, mas dá um trabalho. Sim, eu fui no batizado da minha subinha e a filhada subindo. Massa pra caramba. Mas tem essa trabalha, né? Imagino que tem uma criança, né? Se a criança já nascesse adulto... Tinha que nascer trabalhando já. Como é que entra meu corpo? Já não lembro mais. Eu tenho que hospedar o jogo, né? Tu tá no menu? Tá, peraí. Tu vai chamar do jogo? Ih, eu cliquei em hospedar aqui. Chama pro teu champ, tu. Eu acho que mesmo a gente ter jogado antes bastante... Acho que eu ainda tô na tua frente. Jogou bastante hoje? Não. Vou jogar agora. Agora que eu consegui jogar. Eu acho que eu não tô muito a frente na história, mas no level eu tô. É, eu tô nível 11 agora. É, mas só se eu... Ah, então tá quase equilibrado. Peraí um pouquinho. Eu já te convidei, hein? Deve chegar aí logo. Achou alguma arma diferente, hein? Eu já te convidei, hein? Eu já te convidei, hein? Eu já te convidei, hein? Nossa, barulhão. Botando o fundo de ouvido mesmo. Alô, Lucas? Salve, Gui. E aí, bro? Como estamos? Alô? Voltei. Agora eu cheguei. Tô assustando aqui, rapaziada. Será que o meu mic tá... Tá bom, pô? Meu mic tá bom, pô. Tem umas tretas acontecendo aí. Pô, level 18 o cara aqui não. Aham. Eu tava tretando com ele aqui. Caralho. Os caras aqui é tudo level 18. Então eu tava tretando com eles. Eu tava numa tretinha. Aqui, ó. Tem lá efe ali em cima. Tava numa tretinha com eles ali. E aqui, ó. Olha, é pra lá a missão? Essa missão eu não consigo entrar? Deixa eu ver. Qual que é a missão? Desci aqui, ó. É secundária? É? Não consegui entrar? Peraí. Deixa eu ver. Não sei porque que eu não consegui entrar. Não sei se tá bugado. É, tá. Tá apagado o negocinho. Vou deixar aqui. Vamos pra outra. É, marca outra aí, já. Ó, tem uma... Mate inimigos usando sobrecarga de Stazin. Hum, deve comprar aquela granada, ó. Olha. Alô. 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 Beleza. 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 Tômos aí na atividade. Tômos aí, é. O Victor no... No Tirico aí. Tirico Tico. Tômo no... Cyberpunk. Cyberpunk 2000 e... Ó, já tá apontando pro outro lado. Tem uma ali que é 1600 e pouco. Tô longe pra caralho. Black Lake Towers. O que que eu tenho que fazer? É principal ou é secundário? Secundário. Doutor da umidade. Eu matei um cara que era... Procurado aqui. Sem querer eu achei ele. Eu matei um lá embaixo também. Ah, era no meu jogo. Tá jogando o que, paruquim? Ai, me matei. Ai, não vi que cara tava atrás de mim. Não vi o que que eu... Opa, jogatina tava no insurgency antes. Sim. Tirico olhando sozinho. Aí depois a gente tem uma raça. Sim. Aí começa a dar aquela... Aquela crowd de cara querer ir lá na frente, já. Ixi. Eu tô entrando num servidor às vezes sozinho mesmo pra ir mais tático, tá ligado? Sim. Porque é muito mais divertido esse jogo pra jogar sem tático. Ah, isso a gente não jogou. Então foi alguém que conseguia se comunicar, né? Pelo menos. Pelo menos. É, até me comunico pelo rádio ali direto, mas... Os caras não querem saber, tá ligado? Os caras vão lá pra frente, ativam, tá? Próximo... Próximo ponto aí. De bobeiro o cara vai... Vai morrendo... É... Porque já tem multi pra caramba. Sei lá, velho. Os caras só sei que os caras exageram. Caras são uma vida louca. Vamos avançar, né? É, a galera do Call of Duty jogando um jogo mais... Estratégia. É, a galera do Call of Duty querendo jogar CS. Também. Ah, alguém é um maluco, eu chego na rota, matando todo mundo! Quem será que é? É uma caixa aqui? Ah, meu Deus, gaci meu dinheiro. Não é na caixa, não. Deixa muito tempo que ele tá frio. Tem um metrozinho, né? O metrô... O metrô... Onde será que dá? Onde que é o lugar que a gente vai ser? É, tem que ver onde é que é esse Black Lake... O jogo é... O jogo é muito massa isso. É, é secundária. O jogo não diz pra caramba. Pô, eu espero que tenha atualização não. Deu pra ver onde é que é no... Pegou? Não faço... Não faço nem ideia. Black Lake... É, vamos a pé. Vamos a pé. Tá longe pra caralho. Vamos ver no mapa. Vamos ver no mapa aqui. 1500 metros. Ah... Pera aí, pera aí. É... Depois de cluster... Vamos até cluster então. Aí do cluster a gente vai. Sai daqui, gente! O metrô tá vazio. Ihhh! Terra de Ninguém? Ah, deve ser Terra de Ninguém. É, deve ser. Sei lá. Vamos na Terra de Ninguém. O doi maluco pulando. Tinha que dar pra ficar socando, sei lá. Não... Deveria, né? Alguma coisa assim. Tipo, dá uma treta aqui. PÁ, PÁ, PÁ! Mas que a gente pode fazer é a dancinha do agachamento aqui. Que é com a perna forte. É com a bunda do chão. Não dá bunda do chão. Ah, nem posso ver meus bagulho. Como será? Tu consegue ver ainda. Não consigo. O quê? Os meus equipamentos. É, eu aperto select aqui. O meu não consegue. Tá me carregando. Ah, agora foi. Tô apertando mil vezes não foi. Tô quase instalando o Green Hell de novo. Ah, pois é. Eu vou instalar, pô. Vou instalar ele de novo. Eu acho que eu tenho instalado, se não estou enganado. Com essa atualização aí, deve tá massa pra caramba ali. É, eles devem ter. Pior é que tem Green Hell já pra... Pra Xbox. Só que eu não... Não tem crossbar. Ah, é? Já lançaram. Caralho que... Bugou? Ah, não. Nossa, tá longe ainda pra caralho. Mil e poucos. Não é aqui então. Ué? É, então... Pera aí, vamos parar aqui de novo. Vamos pra outra opção ali então. Tem uma arma que dá dano aqui, ó. Se liga nessa arma aqui, ó. Se liga nessa arma aqui, ó. Vou ir te mostrar. Ó o trem. Ó o trem! Se liga aí? Aglomerado? Vamos no aglomerado. Não, o aglomerado é onde está. Então é o outro lá, o moedor. Eu fui no aglomerado agora. Eu fui no aglomerado. Eu tô indo a pé mesmo. Cara, me dá esse para angulir. Cara, me dá esse bagulho aí, caralho. Me dá, me dá, me dá, me dá. O trem parou. Ah, não, agora eu me mexo. 900 metros. 900? Meu Deus, 1.200. Quer tentar o... O outro? É, eu acho que a gente tava naquele... Não, acho que a gente não tava aqui mesmo, porque a gente não saiu daqui. Só me dá um hack para o cachorro aí, já vem. Tranquilo, velho. Vamos subir, vamos lá, vamos lá. A gente vai matando, dando risada. Pra mim tá mandando pra baixo, na verdade. O meu mandou pra cá. O meu tá saindo, cai mais longe. 1.300. 800 metros. Será que vai mudar o meu? Mas o teu, mas o teu tá mandando pra cá? Agora é 1.200, ele tá mandando pra cá, ó. Ah, não, a setinha tá pra lá, mas o caminho que tu faz ali, ó. Tu aperta o botão e faz o caminho. Aperta o botão e faz o caminho. Que isso, que arma é assim mesmo? É, ele vai dizer. É, eu peguei, pô. Aqui, ó. Eita. Caralho. Isso é boa, hein. Tá, mas tá a stream mesmo. Tá mandando pra um lado, entre o outro. Não, não é aqui não. Tô muito fraco. Agora eu fiquei meio, pá, agora. Pra onde que ele tá mandando? Tô mandando pra cá, o lado errado. Ele tá pra cá, ó. Deixa eu ver. Olha, peraí, mas ele tá indo pra descer aqui. Deixa eu ver. Eu sei que tu tem acesso a algum lugar que eu não tenho acesso. Aqui, ó. Tem uma escada aqui, ó. Não, mano. É aqui que tá dizendo. Vá para Black Lake. Deixa eu ver uma coisa. Pega, eu vou botar no mapa aqui, rapidinho. Cadê a gente, Igor? Eita, eu tô tomando dano, hein? Caralho. Tinha um monte de gente aqui. Meu Deus, puta a gente. É, então eu acho que não tá tomando, velho. Não gostei dessa coisa ali. Primeira vez que eu usei, já não gostei. A minha granada. Tá, ó. Quer ver, ó. Tamo lá. Onde é que a gente tá? Tamo aqui. O negócio é lá pra baixo mesmo. Não, é pra lá mesmo. Pra onde? É pra cá. Não sei porque que tá mandando pro outro lado. Tá tendo pra subir aqui agora. Com certeza. Tá estranho. Tá estranho. Você é negado? É, a gente vai pegar alguma... Ah, tem um... Ah, a gente vai pra um metrô. A gente tá indo em direção ao metrô. Ué? Um metrô que eu não tenho acesso legal. Então... Beleza. Não deu. Né? Então eu vou ignorar. E essa escada que tava ali, será que... Tem um elevador ali, ó. Os caras tão subindo agora. Não, tem um táxi aqui? Não. Aqui, ó. Peraí. Não. E aqui. Aqui, aqui, ó. Eita. Caralho, que porra é isso? Ué, essa câmera aqui é boa, hein? Entrega de dor. Tá dizendo pra ir pra cá, ó. Tem alguma coisa aí? Meia pra cá, ó. Tem alguma coisa errada, hein? Como é que tá indo pra um cara? Será que tá indo... Será que seguiu uma missão que eu consigo seguir outra? Não. Eu tô no teu jogo. Tu que seleciona a missão. É, ele tá dizendo pra cá, ó. Mas aqui não vai lugar nenhum. Ah, esse jogo é um... Tá confuso. Aqui, aqui. Eu nem sei onde a gente tá vendo. Ah, agora tá dizendo pra subir. É. Ó, pelo menos a gente achou uma caixa aí. Ixi, mas é nível baixo? É. A gente se afastou mais do... De um jeito. Eu acho que a gente já veio aqui. Não vem? Não. Eu quero ver isso que eu tô nesse lugar. Porque é uma porta ali em cima. É, ele tá dizendo que eu posso subir, né? É, pra cá, ó. Vou seguir aqui, ó. Tá, eu vou te seguir, porque esse meu negócio não tá muito bom. Onde é que foi? Tu subiu? Subi. Cheio de feijão. Tô voltando tudo. Tô lá atrás. É, o meu tá vindo. Tá, ainda continua dizendo pra ir pro outro outro. Mato desceu mais um, outro continua indo aqui. Vou seguir subindo. Tá. Tinha no Minecraft, só apertar o botão, pulava perto de mim. Tinha no Minecraft, só apertar o botão, pulava perto de mim. Tá. Tinha no Minecraft, só apertar o botão. Tinha no Minecraft, só apertar o botão. Eu peguei outra missão sem querer. Não, fui eu. Ah, foi tu? Eu desceu mais uma, né? É, eu fui subindo. Tô no meio da cidade, no meio da aglomerado. É, eu tô aqui em cima ainda. Eu não sei se tu não consigo te ver. Eu vou tentar descer. Pra mim, você tá meio longe aqui. Não, eu tô descendo já aqui. Tô vendo muitas pessoas juntas. Oh, Doro, tá bem em cima do meu papel. Vou precisar desse papel, Doro. É, ele tá mudando pro meio do roxo. Ah, agora eu não tô matando também. Ai, caralho. Ah, tô tchuchete aqui aqui hoje. Pera aí, a caneta. Aí, Doro, fica aí. Agora fica no meio do caminho. Essa gata não tem chance. Cara, se tu olhar no mapa, é pra baixo mesmo. Agora como que a gente vai chegar lá que eu não sei. Ah, vou chegar por esse lado que tá marcando aqui. Subiu a escada? Desci o elevador. Desci o elevador. Desci o elevador. Aqui tem o elevador ali. Que subipira. Aqui ó, onde eu tô aqui ó. Tá me vendo? A princípio não, to subindo aqui, agora achei, obviamente eu já matei pessoas que estavam sem fazer nada aqui né, o jogo continuou mandando pra trás, vamos seguir né, agora mandou pra frente, tem um maluco aqui ó, tem um cara pra gente pegar lá na frente lá tá vendo? Bora lá, bora lá, como é que seja fraquinho né, como é que não seja muito difícil, eu tenho um presente pra ele, ele tá morto já, já foi, ó tem mais um aqui, nossa, sem dó nem piedade, tá melhor? Hã? Tá melhor? A minha seta verde tá pra cima agora, gente, eu tô matando mesmo esse maluco, isso é recompensa nesse maluco aí que a gente pagou, é? Sim. Quer a seta agora? Tá a seta verde não tava pra trás agora? Tá pra trás, tá pra trás, olha, eu vim só porque eu vi os nomes do cara ali pra matar, só por isso que eu vim, aqui tem um elevador ó, vou subir aqui pra cima pra ajudar ok, pra cá agora, aqueles cara que te matou lá, eu tava tretando com ele, corre gente, corre gente, tem um maluco tendo matando e matando todo mundo. É triste, esse maluco pirado que entra na cidade e matando todo mundo que tá passando. Caraca, eu buguei um cara aqui ó. Aonde? Não tô vendo. . 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 o meu pai do céu tem um problema um procurado aqui aonde não tô vendo cheio de recompensas procurado eu peguei um glitch match avançado componente e mais um aqui mais um maluco aí por jeito o caralho tá achando um monte de procurado pra cá mesmo não é pra cá do outro lado mas que coisa boa esses procurado e os caras me ignoraram aqui eu ganhei uma jaqueta diferente eu acho que não a nossa aqui é que temos aí é depois tem que dar uma já que vem speedcrush quiser jogar o green real acho que eu tenho instalado eu acho tem certeza não é mas tem que ser uma jogatina offlander no pc não tá bom ontem já peidou para jogar o que eu joguei porque já combinado tá ruim não fica travando foi engraçado foi hein nossa senhora não foi massa pra cá tô falando aqui desligado acontece acontece o 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 Eu botei um, depois que eu comecei a instalar uns plugins no PC, começou a ficar bichadão. Fica esse negócio aí. Sei lá, pareceu ele instalar câmera. Não, não, um negócio que tu bota aqui, o teu especial. Um dronezinho. Ah, tá, o do drone, mas o que ele faz aí? Recuperar life? Não, ele vai dar dano de stasis nos caras. Oi? Eu acho que eu peguei um colete diferenciado aí, já. É, eu tenho que parar pra dar uma olhada, que já peguei um monte de coisa também. O senhor de vida tem aqui atrás, se bem que tá de boa, né? 700 metros, né? Eu acho que tem um boyzinho aí. Corre não, gente. Tem uma caixa aqui. Ai, caramba. Fiquei o botão errado. Nossa, que é um pedaço da parede. Tá dizendo pra ir pra cima, né? Eu chamo outra área aqui, nitro road. É, essa nitro road é uma que a gente morreu, acho. Tem uns caras bem loucos, né? Aqui pra dentro tem alguma coisa? Eu peguei já. Colete que o botão é 20. Sim, 100 metros. Foi só o formato no computador, ajudava a melhorar. Tem mais um monte aqui. Caraca. Caraca. Olha, esse o... A cápsula, o hotel aqui, foi onde a gente entrou e tem uns caras level alto. Se quiser, tentar entrar ali pra ver o que acontece. Deixa eu ver. Pipiu. Level 19. Esse aqui é tritoso, esse aí. Esse é chatão. Bora, 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 o que que tá bora dentro? Ó, level 20 lá. Ah, eu usei crédito sem querer aqui, cara. É. Opa. Level 21. Nossa, eu tomei uma ali. É level 21. Nem vi esse cara, cara. Apareceu perto do nada. Peraí, tem um vermelho aqui embaixo. Tem mais lá em cima. Vamos só dar umas looteadas aqui. Ah, tem negócio pra recuperar life aqui. Shit, shit, shit. Não vai sozinho, não vai sozinho. Nossa, eu to grandão. Essa ali minha coisa me chama. Ah? Tem um armo aqui. Ah, acho que foi no meu. Baixo, conseguimos sobreviver, hein. Ah, é só a questão de tentar fugir, né? Não, mas uma pensa em entrar aqui. Opa. Peraí, peraí, peraí. Aquele elevador ali. É, vamos primeiro dar uma olhada aqui. O nosso destino é pra lá. Que já não dá pra... Quer descer ali pra ver o que tem? Vamos, vamos, vamos. Agora já estamos aqui. Se já tá na mesa... Mas não é pra subir? Nossa, o maluco level 20. Caraca, todos os meus bichos não mataram ele. Vai pra trás, vai pra trás. Ixi, morri. Ainda bem que tem um negócio que explode o maluco, hein. Descuro. Pegar lá embaixo tinha a life. Aqui eu já pego, né? Ó, tem umas maquininhas aqui, ó. Tem máquina aqui, ó. Peraí que eu vou pegar lá. Ué, não é aqui. A porra louca, tem uma arma aqui. A porra louca. Você não dá, não? É. Essa arma não tem. Vamos ver disso. Vamos ver. Peraí. Vou dar uma olhada aqui. Ah, eu... Ah, acho que era essa que eu queria comprar, pô. A porra louca. Que porra de arma é essa? É uma doze, é uma pistola, é um sub. Tem cinquenta balas aqui, ó. Coisa de cinquenta. Não é um, velho. Não dá muito dano. Não, tem vinte e cinco tiros. Que louco, mano. É menor. Apesar de me chamar. Não faz nenhum sentido. Mas, de repente, eu ia se upar ela. Ficou legal. Tem mais coisa aqui, hein, onde eu vim aqui. Tem uns caras lá embaixo. Peraí que tem armadura também, né? Tá dormindo? Ele tá deitado? Ó, tem aqui uma calor HCF. Não usei também. Ah, mano. É, uma pistolona, que parece. Nem vi que eu peguei. É tiro único. Pente dela. Oito balas. Ó, dá um dano grandão, hein? Ué, é muito mais forte que a piscoisa que eu tava. Metei aqui num lugar nesse daqui. Será que é essa mesmo que é a tua? Ah não, essa aqui, ó. Tá vendo? Cadê tu? Tô de venda. Tô aqui. Não, essa é uma, parece uma doze, né? Já usei ela. É boa também. Tá aí, ó. Tá aí a demonstração. Eu faço? Pra cá que a gente tem que ir nem ser. É, eu vi uns caras aqui embaixo. Ah, tem um caminho aqui. A gente pode seguir isso aqui, né? Ah, não. Eu já passei, peraí. Um cara de boa, sentado, mexendo com o computador. Eu tô mutindo na cara. Aí. Ah, aqui já é level 8. Vou testar essa outra. Ela dá tiro de fogo. Ah, não. Já saiu da parada. Ah, agora então dá pra ir. Será que tinha alguma coisa que ninguém perdeu? Pra trás. Tá pra caramba. O que que tem aqui? Não é, pô. Tô lá, pô. Dá uma olhada o que tem aqui. Os curiosos. Eita. Tinha uma arma dessa parecida com essa arma aí, com um cyberpunk. Ó, tem um maluco atrás de ti. Aham. Olha. Eu acho que tem coisa do contrário, mas tô vindo. A gente é meio louco, né? A gente vai indo, indo, e daqui a pouco tem outro lugar que não tem nada a ver com o que a gente tava indo. É, não. Aí tá indo do lado oposto. Oi? Treta. Treta e treta. Essa aqui é a grave. 15,80 metros. É, de uma forma ou de outra a gente chegou lá ainda. Ó, tem um procurado aqui. A gente vai socar de procurado. Já tá preso na granada. Eu tô com um problema de grandão aqui. Tem que dar uma fuga aqui do grandão. Pra cá. Matou o procurations? Nossa. Ok, chegando. Não tô indo não. Pra cá? É. Nossa, eu tranquei no saco de lixo. Tem uma caixa ali embaixo. Opa, tem uma coisa aqui em cima. Tem uma coisa aqui em cima. Tem uma coisa aqui em cima. É. Mas não, gente. Peguei. Tem uma coisa aqui em cima. Tem uma coisa aqui em cima. Tem um pulso ali. Tá uma coisa aqui em cima. Tem uma coisa aqui em cima. Jovem doze Caralho, essa racha Finder aí eu já peguei umas 238 mil O meu é que tá indo pra ir pra baixo Eu queria ter pegou esse drone quando eu comprei, não o dronezinho que eu peguei Acho que eu peguei 39 nisso ali Eu cliquei mas não apareceu Ah, deve instalar a câmera no moedor também Eu tô com uma granada nova aqui, ó, pendes Ativa a eletrônicos próximo A minha também tem E eu tenho um aprimoramento novo também Sempre quando começa a partida nova Eu vou tirar o soco Eu tenho uma parada aqui, um especial que as balas dos caras ficam em câmera lenta Aí se eu gerar essa parada ali, deixa eu ver como é que vai ser agora Quando eu fizer isso aqui, ó Ué? Deu uma conquista aqui Tipo o chrome Caralho, a gente tá com um monte de gente aqui Não tem como melhorar esse golpe hidráulico não, que é muito ruim Não, eu até acabei de tirar ele, inclusive Vou pegar um outro melhorzinho Diga-se de passagem Um outro melhorzinho Eu botei o hiperfoco O hiperfoco gera um escudo A bala dos caras ficam em câmera lenta Pô, eu quase nem vejo as balas Eu tomo um tiro Ó, chegamos em Black Lake Towers Finalmente Ah, foi o caminho pra chegar aqui Icaro? Aqui Icaro, ó Vem aqui Sai da cozinha Tô achando que Icaro era alguém É o gato? Meu filho É o teu filho? É Ah, tá O meu gato é a Dora Dora? É Icaro é em homenagem ao Icaro lá da... Da loja lá Até esqueci o nome Da loja Quem? Fazia manutenção Lembra que a gente ia lá na loja? Ah, não Quando tu ia, não era o Icaro Era o... O outro gurisão da... Amigo da Farnosa lá Não, mas o Icaro já tava lá na... Na loja de aquário lá Do Ney Do Ney Ah, eu não lembro Eu já não lembro, hein É, já tinha o Icaro, só que o Icaro ficava na rua direto Não, o Icaro é por causa das asas de Icaro, mano Não, o Icaro é por causa das asas de Icaro, mano Vou dar uma olhadinha aqui Não é a direção, mas... Cina Colete três bactérias Podem coletar dos selvagens De bactérias de novo Coletar as bolas, agora as bactérias Hahahaha Vida aqui, se tu quiser... Se precisar Não, é porque a bactérias até dá pra usar, né? Caralho... Deve ter um bo... um bozinho aqui, né? Os bichos tão ficando mais fortes O que eu falei daí Caralho... Ah, você vê em mim? Eu tive que matar com o estado, mas não sei se eu matei ali Ah, ele tá fazendo a missão da Stasi? É, tá mudando eu matar oito com o Stasi Deixa eu ver se eu tenho granada de Stasi aqui Falta mais dois Eu tenho aqui, só que ela demora... É, já tô usando Mas demora um pouquinho pra eu conseguir matar Tem vida aqui, se quiser Pra cá? É Pra cima tem alguma coisa? É, vamos ver se... É Não Vida? Caralho... Caralho... Vai no vento Nossa... Tomei no biocão No biocão No biocão Nós descobrimos mais um lugar arredor É, eu acho que aqui vai ser o level 20 direto Dá uma olhada aqui, antes de descer Eu sou meio vida louca, né? Não dá pra fazer nada É, só pelo outro lado É, só pelo outro lado Tem coisa boa, será que... Será que a gente vai achar só uma... A gente vai achar só uma morte, será? A gente vai achar só uma morte, será? O cara não pegou, não pegou Opa, peraí que esse capacete é ruim, é diferente Capacete Porra Dourado Caralho... Deu 50... É? Deu 50 de físico Já vou botar Eu também Uh, agora eu tô... Agora eu fiquei doce, doce, doce Hum... Já valeu a pena ter vindo aqui As vezes a gente se arrisca pra ganhar coisa boa, né? O maluquinho lá na frente Uh, lá é 24 hein? É, lá vai ser difícil Aparece a cavira e é igual o... De divismo Uhum Quando aparece o cara é nível mais forte Mais forte Opa, peraí que esse eu não tenho também Aí ó, vantagens Olha a armadura que a gente pegou, velho Nossa, que massa Que isso Caralho Caralho, que armadura é massa Que que isso? Não sei, não sei, não sei, não sei É um maluco novo Só vai, só vai Boa, eu tomei também Caralho, que esse é malucão Esse é malucão, hein? Então imagino que que não vai cair dele, né? Acho que a gente vai tá bem perto A gente vai tá na frente dele, eu acho, né? Durou nem tempo de eu fazer nada Eu vou soltar Eu vou soltar Que negócio que protege, tá ligado? Mais fácil As balas Aí eu solto as aranhas E mais uma granada Ah, a gente tá na subida aí Ihhh, acho que a gente ficou meio Meio longe, mas dá pra chegar lá Nossa armadura melhorou bastante o bagulho Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? É de cima na direita Fica junto pra eu botar a proteção Aí as balas vão ficar em câmera lenta E a gente solta a bala Beleza É aí na direita Um só Um só Morreu, mano Oh, soltou o item dourado ali, eu acho Eu caí aí, ó Já valeu a pena isso Sozinho eu já não ia conseguir não, mano Hiperfoco Ah, não, isso eu já tenho É esse negócio que eu faço Que é a proteção É, o meu foi dois Já pus dois Já botou no dois, né? É o E? É o E? É isso? Isso Ele é bom Ó, tem gente aqui na frente Agora que eu usei o bagulho Eita Tem mais um, tem mais um vindo E atrás, atrás apareceu Fudeu, 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 fudeu Morre Morreu? Morre Ah Chegou no último instante Eu pensei que se eu morresse Eu ia, tipo, dar um Só um Reset Sim, também Não perder tudo E voltar tudo no começo Ah, mas até que dá pra enfrentar os caras ali Não é Eu fui pro outro lado ali fugindo Aí eu encontrei mais um monte lá em cima Hum Aqui, ó, aqui Caralho, esse maluco aqui atrás Opa, calça Esse meu lance agraado tá dando 320 de dano já É uma calça, acho que veio uma calça e... Ué, não ficou Acho que eu já tinha Acho que eu já tinha É, era coisa que eu já tinha A gente tá girando pro outro lugar Nada a ver com a carne do destino Aqui é legal esse Aventura Aventura no level 24 Hum Ah, é pior que eu tenho coisa pra subir ali no... As habilidades depois eu tenho que olhar Ah, até tem Cinco Cinco Tipo, vou pegar esse que é do tático Aumentar a velocidade do do... É isso Ué, é taxa de quê? De dano ou de recarregamento do tático? Eu pego Equilíbrio Eu vou aumentar meu life Ah, esse dano tático é bom quando tu vai doando tiro no cara... É que eu não entendi se é dano tático ou se é pra recarregar... É então... É isso que eu queria Que aí no meu caso é aquele que levantou isso Meu Deus Meu Deus Temos um pouquinho de vida agora Não é legal É, eu tô com três riscos de life já agora Eu tô com três, não inteiro, mas três... Ai, 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 ai... Boa, deu, boa Gente atrás, gente atrás Ah, se me pegar eu tô morto Eu não posso deixar tu morto ali Vai aí falando life aí Eu vou morrer Meia vida Não, eu vou morrer Caraca, é foda hein Tá foda, vamo pra lá Vamo pro objetivo Vamo pro objetivo É, a gente chegou num... Chegou num... Vamo marcar direitinho onde é que é Porque ali é bom Chegou num limiar muito forte aqui pra nós dois Sozinho É Porque eu tô com um nível muito baixo, hein Nível 12, hein Se tivesse o mesmo nível que tu Acho que até a gente aguentava Dá, dá, uhum É porque... Ali, ó Eu só não tô morrendo rápido Porque eu aumentei bastante o life Porque vai dois riscos bem rapidão É, o meu é um tiro só já... Já bailo Eu tenho um cara ali atrás, eu acho Onde? Qui? Não, tinha uns carinha ali atrás não Deixa eles ali Sobreviveram Deram sorte É Bloqueada, eu consigo abrir ali Esse ali pra tu conseguir desbloquear tu pega um... Orc, ó Plantar bactérias aqui, ó Tu precisa de um... Cadê aqui? Apimoramento Não, não é apimoramento Cyberdeck 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 Tem um cyberdeck que eu vim com... Deu Acabou Acabou já a missão Será que eu... Espera as bactérias crescerem? Caralho, como assim? Tá, eu tenho que voltar depois? Pô, peraí que eu acho que tão me chamando, né? Vêê? Vêê? Vêêê? 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 Vêêê?" Vêêêêê? Estrutura aumenta a duração. Bebê! Agora eu vou esperar a bactéria crescer. Não entendi essa missão, não entendi nada. Já era. Acabou a missão já. Mais ou menos. 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 Mais ou menos.